Capricórnio, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Suas alterações em seus padrões de trabalho estão trazendo boa sorte. Não se segure. Você vai usar menos energia se preservar momentos de solidão e intimidade. Há muita coisa acontecendo ao seu redor. Não subestime as oportunidades que inevitavelmente surgirão hoje. Amor Sua vida amorosa vai lhe trazer muita satisfação. Seja ousado e audacioso e você ficará surpreso com os resultados. Sua audácia é terrivelmente encantadora. Dinheiro Você vai superar todos os obstáculos hoje. Mas, em primeiro lugar, seja paciente. Trabalho As pessoas vão reconhecer o valor de seus talentos, mas também de sua personalidade. A sorte está do seu lado hoje. Obrigado por assistir. Tenha um ótimo dia e não se esqueça de se inscrever. Nos vemos amanhã.